Tem que falar onde tá o hit, essas coisas assim, porra. É, pelas vezes aí a gente dá um blackoutzinho embaixo, qualquer coisa. Cego, porra, ali. Como, velho? Tá, a gente dá o blackout ali. Tem que saber onde tá primeiro essas porra, velho. Pô, aí eu vou deitar na ponte. Os caras não sobem não, safado, não tem nada. Tu tá indo pra tu aí, que coisa? O segredo da ponte aqui é você ficar andando, pra não tomar granada, ó. Se eu ficar andando pra lá e pra cá, mano, os caras, ó. Os caras ficam loucos pra frenar e não acertam. Três, três, três. Que merda, velho. Abriram a edge em algum canto aí, hein. Ah, caralho. Quero o hit? Hit, né? Peraí então, peraí então. Sobe, filha da puta. Eu vou derrubar o hit, peraí. Como foi essa? Vai, 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 vai. Fiquei levando hit à toa aqui, pô. Que isso? Ah, pô, peguei o hit. Ah, daí não teve suporte pra mim, né? Fiz a direita aí, Jobs. Ah, essa foi foda. O que aconteceu? Passou aí as costas? Ué, morreu todo mundo, cara. Foi-se. Cagou. Tô na esquerda e abriram o hit. Você escolhe a palavra que você quiser. Hit lá no fundo da direita, hein. Porra de granada de impacto, velho. Corri na esquerda lá do lado deles. Cuidado aí, Strike. Se o Jobs morreu ali, os caras tão aí. Pulou ali embaixo da ponta. Fala aí, cara. Tá vindo pela... Ah, não. Ó, tá vindo outro aqui, né? Na esquerda, na direita. Direita aqui embaixo, aqui, ó. Corri, riu um monte de bala, velho. Tem dois aí, Strike. Tá vindo, Strike. Tá vindo pela... Ó, tão todos indo aí pra direita, hein. Vamo pra caramba, não. Vamo pra caramba, tirando aí, pô. Hit, 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 na pote. Tá vindo. Tá vindo. Ele não vai avançar, não. Tô sem blackout pra poder mandar a live. Tô tentando entrar aqui na pote. Mais um aqui comigo, ó. Tô tentando a contagem. Tem dois deles lá, ó. Falta um quarto. Comia granada, comia granada. Porra, não passa de 70? No cantinho da esquerda, é. No cantinho da esquerda. Vamos da esquerda. Tá com... Com a edge aí, Matuska? Não. Oitenta por cento, hein. Embaixo da ponte tem. Tá cora... É, embaixo da ponte aí, eu vou pular e pegar ele, hein, cara. Não, não, mantém, mantém na ponte. Mantém na ponte. Out cheio. Oitenta por cento, hein. Tem cinco. Tem ninguém embaixo da ponte, não. Tem um cara aqui, ó. Mal pompo. Tá, agora eu fui comi a granada. Puta que pariu. Deita mais um aí, ó. Tava... Tava noventa e cinco por cento, cara. Pula, 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 que eu vou mandar um blackout de guerra. Pula mais um aí, pô. Pula mais um aí, pô. Pula mais um aí, pô. Boa aí, ó. Quebou o hit aí, ó. Deita mais na ponte aí, ó. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Aqui, ó. Pula mais um bagulho aí, pula mais um aí. Ah, meu Deus. Ficou o hit, lá no fundo, cinco de vida. É só pegar um tiro de raspão. Qualquer coisa. Nossa. Você vai, vai lá, né. Costas, virus! Costas, virus! Porra, velho. Deixou o cara... O cara não pegou, velho. Entrou na nossa direita, hein? Entrou na nossa direita aqui. Entrou na nossa sala lista, cara. Olha ele. Peguei um. Não sei se eram mais. Não, foi só um... É, então peguei. Talinha pra avança. Tem na direita comigo aqui, Matos, cara. Ou manda suporte pra mim aí pra frente. Já tem, já tem. Aqui já. Na esquerda deles tem lá. Na esquerda deles, na sala. Na salinha, na salinha. Tá indo mais gente ainda. Tem aí, virus. Dois, dois. Acabou o oráculo aí, Matos. Tá caída. Fazer ele botar a cara. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, ó. Tá pegando. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Você tá a esquerda, a direita? Nossa, engolou a granada agora. Eu marquei trem, hein? Onde estou ali, ó. Olha, rapaz. Peguei da granada que ela me pegou. Tem na frente, ó. Puta que pariu. Ai, já granada no meu pé. Pá, morreu todo mundo na direita ali na frente. Ninguém avisou. Fica na direita. Rita na direita. Lá no fundo. Acho que vou pegar. Peguei ele. Out cheio. Granada. Ai, caralho. Tô acredito que eu moro, cara. Ela tava atrás do corpo. Quarto do capeta. Que pariu. Morreu, morreu. Aí na frente do ponto. Ligaram o hit de novo. Na esquerda dessa vez. Hits, acabou. Ae, não morreu, hein. Coimbra? É, não. Já matei o hit. Mato o hit, ó. Então vou de a edge aqui. Eu vou dar mais um tempo pra ver se a gente tem hit. É que na verdade eles acabaram de desperdiçar dois, né, Diego? No momento e agora, né, cara? Espera mais um pouco. Ah, então. A hora era aquela ali mesmo, velho. Agora a gente obriga... Porra, mano. Ah, velho. O cara passou... O cara no meio aí de carro aí, cara. Acabou o hit. Eu roubei um hit. Sniper segundo andar. Espera aí. Tem aqui, ó. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá, ó. O sniper no segundo andar é marcado. Ó, abriu outro hit. Depois desse hit, você abre o... 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 O pior que eu mudei pro blackout, cara. Tá usando. Tá onde? Ó, os caras tá botando ali pelo meio dos carros. Um carro vermelho aí, ó. O cara passou de carro primeiro? Não sei. Eu não vi da onde que veio os tiros do Matuska. Tá aqui ainda. É na tua frente, Jobs. Passou de... O bloco ali, ninguém viu, ó. Ah, velho. O cara tá aqui, porra. Porra, velho. Num muro aí da frente aí, ó. Ah, eu acabei de ver. Acabei. Aqui só tô eu, aqui eu não vou desperdiçar um blackout. Pronto, tem três no ponto agora. Pegou o cara do muro aí na frente? Ah, tem mais o tempo. Tem dois ainda. Tem dois ainda. Qual muro tá falando? Muro da direita, de areia? Não, não. Na frente do muro aqui, ó. Um do ponto aí na frente. Feio. Tá vindo um blitz em algum cara. Agora, blitz aqui, ó. Agora, blitz aqui, ó. Blitz na direita, direita, direita. Ó, pera lá, garra da porra, velho. Olha isso, velho. Blitz na direita. Que isso, cara? Ai, não tem como. Tem um na direita. Caralho, caralho, cara da porra, mano. Tem um carro vermelho aqui, né? Cadê os oráculos, cara? Tá carregando ainda, velho. Trai que tá de seca, hein. Opa. Tem um tiro de 12 aqui em mim, cara. Eita, que esse cara tá retado. Dá um blackout no ponto. Por que carinho, desliguei esse intervalo. Não, avança. Cuidado. Rito na minha frente aqui, ó. Rito na minha frente aqui. Peguei com blackout. Ah, safadeza. Ali, na direita, ali, na direita, ali. Ui. Caralho, velho. Olha, velho. Que cara alagado dos inferno, maluco. Não, tem um assalte aí que tá. Tem um assalte aí que tá. Tem um assalte aí que tá. Esse rig 2 aqui, velho. Ah, é? Não é deles. Direito aqui, né? Direito aqui, né? Beleza. Ah, na direita, na direita. Oh, morri na granada. Quase morri na granada. Tem um assalte aqui. Abrindo o hit, parece que na esquerda aqui. O que é isso, velho? Caralho. Caralho, velho. Deixa eu vir, deixa eu vir. Caralho do inferno com o hit, velho. Tá morto, tá morto. Caralho do inferno. Tem dois aqui. Ó a granada aí, velho. Tem outra aí, velho. Boa. Uh, foi mal. Eita, vive. Tem aí, Doura? Por aí? Tem aqui em cima, né? Não tem não. Ah, na direita, no meio, no meio. Aí um é a casinha da esquerda. Também não tem não. Mas tem ali, ó. Ó lá, ó lá, a carinha do carinha lá. Se você conseguir matar ele, eu corro pra pegar as caras do meio, velho. É, ficou faltando um tiro pra matar ele. Vou botar a cara, você vai pegar ele aí, ó. Pera aí. Pô, o cara já me viu. Ai, 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 ai. Cai. Tem esse aqui, mais cara? Tem um outro aí na tua, né? Tem aí no container aí. E no meio, lá, tem um cara na esquerda deitado aí no container. Quase de fora daí. Ah, meu Deus, velho. Porra, essa granata pegou em mim? Ó, tem um na esquerda ainda, hein? Impacto, velho. Sai de impacto. Não, velho. Tava bem colado no canto, ela caiu a frente e me matou. Que miserável, velho. Ah, que mentira, pô. Tá ali, o cara mudou pra lá, eu acho. Pera aí. Tô mantendo aqui em cima, hein, velho. Ó, o cara chegou no ponto aí, ó. Aí, ó. No muro aí, dura. Nesse muro que você tá, tem um cara. Na frente? Ah, já vi, já vi. Em que parte? Nesse muro onde você tá, tem um cara aí. Matei. Na esquerda ainda, hein? Blitz, blitz. Que isso, cabelo? Não conseguiu me acertar com o blitz. O cara tava no mega da porra. Como é que ele vai te acertar? A direita eu morri aí, viu? A direita eu morro. Realmente ele morreu. Porra, velho. Tem um hack aí, ó. Na direita aí, porra. Peguei, peguei. Granada, granada aí. Trocou tudo aqui os comandos. Eu apertei aqui e mudou o braço. Não, tá não. Aqui em cima da casa. É, 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 é aí, mano, cara. Vem, na casa de parte de cima. Adorando, adorando. Em cima, adorando. Tá em cima. Três na esquerda ainda, hein? Três na esquerda ainda. E, ó. Tá no... Viu aí? Agora vi. Quando ele conseguir dominar essa parte da frente, vamos precisar de uns device aí. Ai, ai. Se eu não tivesse perdido o Golden agora, eu vou avançar com a cara pra direita. Pronto, aqui. Zero clock. Foi! Pra direita aí, ó. Caralho, velho. Paca a puta merda, velho. Na hora que eu tava no reload, cara. Na esquerda ainda tem. Na esquerda tem uns caras aí escondidos. Parece que tem um hit pra direita aí. É aqui no meio mesmo. É o cara, é o cara do segundo andar. Granada, granada. Abre o ângulo do hit, pô. Granada. Abre um highage isso aqui. Uau, maluco. Não vi que fizer nada. Pô, mas foi na minha granada, velho. Pô, eu dei a volta, porra. Caralho, tira um morro, pô velho. De todos os caras não morrem. Isso aí também é desperdício de granada, cara. Cara, tá no meiozinho aí, pranите. O cara tem um espaço todo do galpão pra correr. Era dentro. O cara tem um espaço todo do galpão pra correr pra dentro. O cara tem um espaço todo do galpão pra correr pra dentro. Tu taca granada? O cara tem um espaço todo do galpão pra correr pra dentro. Ah, garástica, me jogou e a granada foram. É. Eu.. Eu, eu... É. Eu... Taquei de prevenção... A esquerda morreu lá, rapaz. A gente vede onde tá vindo oréggio. A esquerda aí, cuidado com a esquerda aí com... Pegou a esquerda, pô. não tá ali ainda só tem um só por enquanto tem algum canto aí hein o diabos tem gente dentro do galpão diabos passou sem olhar o pior que eu vim para cá direto ó tem um no contínuo no meio e como é que o cara não morre velho tem algum canto aí hein e aí o hit virou pra mim velho a nossa costa aí diabos cloro dá tá cercado ali tava tomando o hit na frente na esquerda é eu tentei pegar o ritmo eu tomei porra quando ia pegar o bitime não tá do que tá mas eles estavam tudo vivo cara e a gente só tinha quatro ali no ponto não não ia dar o ver tá aí tá dando mais uns rp mais tente né porra é verdade verdade 133 até que deve ter um rp bom até xp também ó 1200 tá tá bom cara não tá ruim não tá tá porra é que agora tá dando 70% normal ah tá é a melhor eu vou tentar um rush louco aqui mas provavelmente vou morrer vai ter risca eu vou deitar no que nem cara demora muito de chegar no ponto cara dá para avançar tranquilo o pior que eu não tenho o que é da última parte o pior que eu tô tomando um hit isso que é foda aqui abaixado velho tá voçando cara mas cancelei o hit mas o cara tá voçando velho a terra tem uma coisa errada ninguém ficou na esquerda né tá passando costinha não tá limpo tá limpo tô aqui mas tá limpo é o cara é o cara é o cara do do lag cara tá ah não aquele cara lá deixa eu te fazer um nervosamento vou deixar vou deixar vou deixar tá teleportando pra entrar na 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 ponte ele tem três hits aí ele tem três hits peraí então peraí então deixa eu posicionar ali embaixo da ponte ali que pariu como é que foda aí vocês falam onde estão o hit velho tem que falam onde tá o hit cara acho que tem nas costas aqui não tem não que o cara morreu aqui não morri lá do cara lá da frente fiquei meia hora tirando no cara e a porra bala não vai o cara tá mirando lança de novo aí vira do oráculo é o hit tão muito atrás não sei se o blackout vai pegar janelinha ó abriram um agora dois na verdade abriram dois tá onde? tá um na janelinha e outro no canto extremo direito derrubei um derrubei um ah pulou porra se tivesse pulado me avisa cara porra não eu não vi eu não vi se tivesse pulado eu tinha matado cara se tacar uma granada bem no cantinho ali da direita leva dois e aí cadê aí ó contando pra eles? ó pulou na esquerda valeu tech pulou né não peguei peguei pulou mas peguei tô sem granada aqui ó vai cair outro aí vírus tô aqui tem dois aí diabo vai não vai não vai não vai não ai o lag não dá pô fiquei um o outro tá lá em cima nem pô aqui em cima ai agora também agora também na cara ai ai que eu tô sofrendo merda hoje sai da esquerda sai da esquerda sai da esquerda caralho a gente passou direita aí ó direita na escada do lado deles aí ó cuidado aí Dura segura essa sala aí Dura ponta tô ligando a edge eles estão no edge pode abrir que eu vou contigo com blackout qualquer coisa se precisar tem dois aí na frente em perto da escada aí ó deitar na ponta aí agora puta que pariu ah não deu não deu peguei os dois hits você pegou os hits porra eu devia ter feito o blackout então velho chagada minha e depois no retalho esquerda na janela esquerda Onde? Onde? Não sei, você escuteu Ah, eu também escutei, mas eu não vi mais daí Agora abriram aí, na direita Na direita aí, quem tá aí na frente Ah Fiquei pegar, mas comi uma granada aqui Ah, parei, vou botar o clock aqui Tá muito fácil Ah Passar Porra, eu tô até na parede Veio, o hit tá indo ainda na frente, hein Tô tomando o hit ainda Ah, não, não, não Passou aí, o Aege subiu aí Não, subiu direito aí, velho Porra, não acredito Atrás, atrás, vamos atrás Toda vez que chega em 90% O cara vem lascando no... O cara tá deitado ali, dá... Dá pra acertar ali, porra Olha o cara ali, cara O cara começa ali, dá pra acertar, porra Pulou à esquerda, pulou à esquerda Aí ó, matei Precisa de mais um no ponto aqui, senão não para a contagem É É Vamos tentar de novo, velho Salinha, salinha da esquerda Ah, tinha um outro lá dentro Mano No fundo lá, da esquerda Cara Porra, eu tive nem reação agora Subindo ali ó Subindo ali ó Subindo na direita, atrás, atrás, atrás Tô corte, não acredito, velho Brincadeira E até a esquerda, na direita Suas granadas Tem um ponto aí ó Tá Aí passou forte, aí virou bagunça, time Que isso, velho Bagunça é apelido Porra, mano Tá de brincadeira, cara Abri mais, cara Pelo amor de Deus, Zé M É só o cara aí, velho Porra 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 Tá carregando, velho Tá no ponto, tá no ponto E aí mesmo na direita Matou o Hit Passando um pela direita Parece que tá aqui num costinha Matei Pego o over Mais 20 Cuidado com as costas Pelo amor de Deus Se nasceu aqui eu vou dar o bisu Apesar que tem jeito na sala da esquerda Delos é improvável que a gente tá num costinho assim Vem aqui ó Tem aqui ó O veta Pelo menos o Hit em algum canto aí Chegou né Ok Dois passando na esquerda Tem gente aí mate cara Olha velho Tem cara tá muito aí Três aléas na esquerda É só segurar essa leva aí deles Direita aí Passou direita aí ó Tem que regrupar aí pô Ó correu pra esquerda Ó passou esquerda Tem um lá Na praia dele Tá no fundo Deu Hit deles Eu ouvi o barulho do Hit No fundo da direita No fundo da direita No fundo da direita No fundo da direita Ali ó E aí Vamos andar na esquerda Dois Eu tenho um Clope Onde é que é que é que é que é que é que vai acabar com a direita Deu Quero Quero É que 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 é Fiquei Fiquei Porra, quase que não morre o cara, um de vida eu fiquei Levei outro, tá valendo A edge da eu Botaram um blitz Não, é a edge lá ai em cima ai, ai em cima Deu, cara Blitz ta bem ai em cima, hein Tá caindo buraco Tudo em cima? Vou dar um supor pra uma dos caras de longe aqui Peguei, peguei Eu caí já aqui Matei Ah, eu sigo no andar aqui Hit de novo, hit aonde você vê? Na porta, na porta, o hit ai pulou o buraco E tem outro a frente Tem outro aqui no meio Peguei, peguei Passando a gente em cima Lagado, lagado em cima Mandando a gente Não deu nada Mas também aqui é meu Eu já tenho a edge, cara E já ta ali no ponto Passou na esquerda ai, ó Passando tudo na esquerdinha O caminhão ali tem ó, ai ta passando ali ó, ai pulou ai embaixo nas costas da esquerda ai, vocês que estão na esquerda, olha as costas Valeu por me salvar velho Passou as bala aqui, cuidado ai Dora Fica ai Jado, fica ai pra eu passar invisível Ah, tinha um cara aqui velho, puta que pariu Olha ali atrás dessa bilharia Salve ele, safado, é aqui na direita aqui ó Correu Filha da puta mano, é hit, é hit Bora, se bora aparece pegado Só abri o ângulo dele e clipei da puta Mas não da cara, eu tava usando o device e comi mais rápido Tem mais um aqui Só abri o ângulo dele que ele peida Vem fechar a minha direita aqui É, to, to, to Caralho Fer Puta que pariu Essa foi foda Essa foi foda Dois não deu né Passou um Esquerdo, toca uma granadinha ali pro caralho de garages Ah, ele veio Granada direita na janela Tem dois na porta Caralho Caralho Porra, não tô tomando esse tiro caralho Chega todo mundo ai, vou soltar a gente na esquerda Ali, ali no saco tem, não avança não, calma ai Strack Calma ai que ai no saco tem Ah velho É, lá lá atrás Na direita, na direita Caralho Do jeito que o cara vai travando no mapa, você ta maluco Oh, o lagado tá aqui atrás Socorro Ó, tem um hito passando na direita ai Caralho Como é que você vai acertar um hito desse? O rig tá atrás Porra, eu tô atrás aqui Aqui, atrás aqui ó Na direita ai, Matoscar Traz o porra Traz o porra Traz o porra Tem cara que tá aí meu velho Porra vai tá foda pra matar A porra da merda dos tiros não tá indo no cara velho Tá demorando muito Jesus, tirei 110 com tiro de Red Rock Não tira é meu MVP É, na cabeça ou no crítico Tomate cara, hoje você vai perder o MVP cara Tá demorando muito Deixa eu colocar essa arma desses caras no respawn Maldito Red Dime velho Um sniper lá na puta que pariu Atrás do missão Vou apelar, vou sniper agora Atrás tech, cuidado ai Ai É, passando o escape de cloaca aqui Segundo andar, segundo andar nas copas Dois 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 Outro hit deles né O cara botou O cara botou hit só pra mim Vai ter que segurar mais um minuto e machar Pô, pariu pra coçar o olho e ele me matou Você vai coçar o olho numa hora dessa mesmo? Pô Eu ia coçar o olho e ficar de olho fech Ali tem, ali ó, ali ó Onde eu marquei tem ó O cara tá levando o tiro e não morre O cara é maluco O cara é lei Dois 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 Ah não dá, com um tech pra pôr no meu frag, o Mascara vai ser me vp mesmo. Eita aí, hein. Ai, nossa. Cadê aí, Mascara? Vem comigo, Mascara. Na esquerda, esquerda portinha. Olha o blitz aí, pega o blitz pra gente pegar o blitz, meu irmão. Caralho. Pega o blitz pra gente pegar o blitz, meu irmão. Caralho. Tá doido pra ele matar mesmo. Porra, tomei 12, velho. Passaram nas costas, então. É culpa do Mascara aí, ó. Pera aí, já matando trilhões aqui, tá doido, é? Trilhões. Vai recuperar aqui que tá foda. Fala aí, BR. Ainda é clã match aí, gente? E aí, né? Vai ter vaga aqui, pô. E aí, Mascara. Contra o clã do BR aí. Ó, é? Futebol clube. Tô aqui. Até que já foi tirar. Ai, tem um hit aqui atrás. Ah, mentira, 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 mentira. Corre pra direita, ó. Tá direita, no preto, tá direita. Tô com ele aqui. Tô com ele aqui. Tô com ele. Porra, como é que eu não mato esse cara? Solta na parede. Sozinho, ó. Embaixo, embaixo. Tá foda esse cara aí. Marmonde, morreu. Viado, safado, caralho. Captura não. Ei, ei, ei. Sai, vírus. Sai, vírus. Vira e sai. É. Dois na direita, um no seu radar. Tá contando, velho. Eita porra. Aí, passou mesmo. Passou o ponto, então. Já era. Já era, não. Dá pra pegar ainda. É, sei lá. Se... 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 Que... 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 Tem tanto hit, velho. Só tem ação de lá. É, mano. Só tem ação de lá. Caralho. 5 ação? Se não fosse ruim de mira, velho. A gente perdia, tá ligado? Mas os caras são ruins de mira, velho. Os caras erram. Não tem como errar, tá ligado? É, é. Porque a gente lançou muito blackout ali. Os caras... Ninguém lhe roubou a gente, velho. Pra trás. Pra trás. Pra explorar. Mata o cara. Mata o cara. Mata o cara. Mata o cara atrás aqui, velho. Porra. O cara tá passando aí, velho. Ué, Emerson. Tu não tá usando o Vector, não? Tem que usar o Vector Detect, pô. Ele veio abateado. Se eu ouvir o cara não correr, não vem o Vector. Se eu não correr, não pega, gente. Ele foi possível. No momento ele correu, cara. Ele foi correndo, viu? Ele foi correndo? Agora foi bonito. Agora foi bonito. Agora... No momento ele vai chegar correndo ali, pô. Tá ligado? Agora você vai pôr no Minimap e eu vou te mostrar. Mvp? 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 Mvp?